O que é o que está acontecendo? O que é o que está acontecendo? Não, não, não. O que é o que está acontecendo? Não está o tempo de caminhar... Ah... Senhor, o que é o que eu acho que... Mas eu acho que é um problema. Hmm, pode ser que essa é a verdade na verdade. Você tem que chegar aqui em sempre. Mas, sobre todo o que você conhece, você tem que ver como uma criança no entente. O que o mundo dos centrais são das estesas? Acho que ela é um raio-loque aqui, e no entanto, sem forma novamente. Você acha que está indo ao mesmo tempo? É isso aí... Eu acho que é uma pequena montagem que não é uma pequena montagem. Como é que é isso? Nós... E aí? É isso aí? Hum... É uma coisa que você não pode pensar. Mas nós, até antes, Eu acho que o que é o que é o que é? Não é um problema. Eu me lembro de ter um momento em que eu estava me lembrando. Eu estava em um lugar de um dia que estava me lembrando. Eu estava me lembrando de mim. Mas eu estava me lembrando de mim. E aí T...確かにちょっと記憶も曖昧ですし 周囲は妙な霧に包まれてますが でも...どうして? さて... その原因を探り、ヒントを掴み、検証し 論章を重ねて解を得るのもまた 学級の一つかな In卒の先生じゃないんだからさ 今はお勉強はいいよ お家に帰りたい 帰還できてもキャンプの宿泊所だし 自宅はまだずっと先だろ へりくつ言わないで もうやだ 足が棒になっちゃったよ 今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろ 帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ そんなの当たり前だし 別におぶってくれなんて言ってないから まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね なんだったらサキ君は私がおぶってもかまわない い、いいですよそんなの 当たり前だ 教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない 教授も彼女をそんな甘やかさないでください 君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく 彼女を導いてやってはどうかね とにかく今ここにいるのは我々3人だけなんだ お互いで助け合わないとな そ、それはそうですけど ふぅ、葵ちゃん達どうしてるんだろう さっきまで一緒だったミューちゃんって子も な、何今の この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし サルカはイノシシでもいるんですかね どうだろう 警戒は怠らないようにしないとね ロンプマン、こっちよ こ、これって い、生き物 な、なんだと あ、あなた達って あ、教授 こ、こんな生き物いるんですか 君は な、なんだ そ、そ、そんな ま、ま、まさか あ、これってもしかして 伝承にあった例の その、けものがみってやつ え、う、うそ ま、まさか 実在したんですか そんな ありえない そ、そんな そんな そんな 本当に あ、あのね もしもーし けものがみさーん こら 不要意に近づくんじゃない だって 神様なら もしかしたら 言葉も通じるかなって Tôhouse! N... N... Mas... Não, não é... É uma coisa mais perigén! Ah! 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 Por que está tudo aqui! Não! É aí! Eu tenho. Eu disse-lou-lou-lou-lou-lou. É um... Somhão-lou-lou-lou-lou-lou. Por que? Ah! Ah! Não, não é, Saki-kun, não é perigoso! O教授? Não, não é? O教授! Não é isso, não é? Eu não me peguei! Eu estou aqui! Eu vou te ajudar com o教授! Os inimigos que estão se torcendo com o教授! Não vai virar de mim! Não se preocupa, não se preocupa. Mas... Não é um problema. O que é isso? Sim, Shouji. Ah... Jouji... Shouji... Não, eu preciso de ir embora. Vamos, vamos lá. Gostar é para ir embora. Ah... Não... É isso aí. Eu não posso... Eu não posso manter a criança, como eu não posso... Sou-Ju-Ju... Depois... eu vou pedir. Espere, Sou-Ju-Ju-Ju! Eu vou deixar o meu irmão! Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu vou... E aí 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 Daku-ma! Uau! E aí E aí E aí Don't É um gôtsmo, né? Sim, eu me acabei de me atacar, e se eu não me acabei de ficar embora, mas eu não me acabei de ficar de um gôtsmo, que eu não me acabei de ficar de um gôtsmo. É um gôtsmo, né? Agora, eu não estava me acabei de fazer o seguinte. Então? Eu acho que eu estava fazendo o gôtsmo, né? Eu estava precisando de um gôtsmo. jarわれた仲間を 助けられたのは 春の協力があったからだし i host, 皆びっくりしてたな お化けじゃなかったのに あれはしょうがないだろう 二人と会った時は 僕だって驚いたよ 昨日は結局 疲れてすぐ寝ちゃったけど 考えなきゃいけないことは たくさんあるよな 考えなきゃいけないことって O que é isso? 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 O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Tempo que se tem que se transformar Ou por aí? Bem... Então... Eu não sei... O que é isso? É isso? Tempo de se transformar que加入am, acontecem, não acontecem? Uma mudança de escolha, é uma mudança de evolução. É uma mudança de evolução. É incrível. É incrível. Eu não sei entender o sentido, mas... Sim, eu acho que isso é o mesmo, e eu não tenho certeza de que se sentirem. Claro que não é necessário, mas não é necessário que a gente possa ter o poder. Alguns têm que ser destruído o mundo, e alguns têm que ser destruído o mundo. Alguns têm que ser destruído o mundo... Não... Não... O생 precisa... O enemy... E explicar isso é qualquer coisa... Administrar o почему? Você não pode deixar isso. Para isso... O que não seja possido nem became... Como você não importa. O que não não é tão em que não saiu o que não está. Você não acredita? Por que não tem nada de nada? O que é isso que eu acredito? O que é isso que eu digo? Não se preocupe, Falco. Se o que eu digo, eu vou fazer isso. Mas... O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, bom? Eu... É o que você... É... Sim... É... É... Eu estou te acalando com o domingo... Tudo bem... Eu não sei... Eu não sei... Elio... Estou... Ah... Você ainda está com o amigo... É muito bom... É que você está com o amigo... É... Eu estava fazendo um arraço... Mas eu não sei se escondendo, mas eu não sei se escondendo aqui em casa. Ah, bom dia, Mieuki. Haru-kun, ontem você dormindo? Sim. Sim. Sim... Sim... Se tiveram dificuldades, sempre queira. Estamos aqui, e não temos que nos ajudar. Sim... Obrigado, minha irmã. A irmã... Sim... Se você quiser, eu também sou a irmã. É o meu irmão, né? Não se preocupe. A minha irmã é sempre assim. Ah, é assim? Eu me lembro. Eu me lembro, mas eu sempre me lembro. É o meu irmão? Desculpe, eu não me lembro. Eu não me lembro. Ah, eu me lembro. Então, vamos continuar a conversa. Mas, você tem que me perguntar para você? Então, você tem que perguntar para você? Ah, é isso. O que é o que é isso? É que, o que é isso? É muito ruim. Eu sei que eles estão comendo. Eu não sei se que eles estão comendo. Eu acho que eles vão fugir. O que é isso? Bem, por causa daquele pílho por causa daquele pílho, ou por causa daquele pílho, não é verdade. Aquele pílho é危u. Não está chegando aqui. Sim, sim. Você pode ficar aqui. E aí Não há ninguém aqui, não é estranho, né? Então... Então, a Miyuki-chan é onde vem? Bem... Ah... 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 Não, 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 não. E aí O que é que você está fazendo? O que é isso que você quer fazer? Bem... Eu acho que é uma coisa que você quer dizer. Agora, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. 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 Jovem aqui! Chico! O quê? Aoi! O que está aqui? Pode ouvir algo! Me parece que não estou. Não, Aoi! Aoi! Todos, vamos lá. Vejamos. Entendido! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.